Bom pessoal, hoje é um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer no meu canal, quem acompanha sabe que é dedicado aos games retrôs, e eu acabei adquirindo um Everdrive do Super Nintendo. Então eu comprei ele faz 50 dias, é isso mesmo, 50 dias, mas enfim, chegou direto de Hong Kong, gente que não tem dinheiro para bancar os absurdos do Mercado Livre, a gente acaba indo por outras opções, outros caminhos. Então, comprei em uma loja, direto de um site, e chegou recentemente aqui na minha casa. Então eu vou estar fazendo esse unboxing para vocês, nunca fiz esse tipo de vídeo, de gravação, nada disso, mas vamos lá, sempre tem a primeira vez. Então está aqui a embalagem, lacradinha, chegou bonitinha aqui na minha casa, vamos abrir então, para vocês verem também, e eu também, afinal não sei bem, suponho que tenha um Everdrive aqui dentro, mas vai saber, então vamos abrindo aqui. E chegou sem problemas, tá? Para quem é curioso aí, de como chegou, se tive problema com a entrega, foi super tranquilo, sem problema nenhum. Chegou em casa aqui, apenas a demora, né, devido ao preço também, que é muito mais em conta, né, então, ao preço e a própria distância também, né. Então, aqui. Vamos lá então, caixinha. Repara a barulheira não, dessas motos aí que só faz barulho e não anda, né. Nada contra moto não, mas tem moto que é só barulho mesmo. Tem como carro também, né, que acabou de passar e foi moto. Então, tá aqui ó, a embalagem, vamos tá abrindo. Tá aqui então. É um Everdrive China. Dá para vocês verem aí direitinho. Tá, é um Everdrive de Super Nintendo. Para a gente que não tem muito dinheiro, né, então acaba... É o jeito, se quiser jogar aí tranquilo, sem ficar se exibindo, sem ficar... Fazendo aquele monte de firula. Enfim, o que importa é jogar e se divertir, não é? Então, tá aí a... O propósito da compra. Tá? Chegou inteirinho aqui. Como eu disse, direto da China. Tá, gente? Paguei... 45 dólares... E nem um centavo a mais. Tá? Tive a sorte de não ser taxado. E se fosse também, iria compensar em muito. Tá? Pois 45 dólares que eu paguei, 50 dias atrás, foi equivalente a em torno de 155, 158 reais. Se eu fosse taxado, eu seria taxado... Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver o que eu posso estar mostrando, né? Existem informações aqui também que não diz respeito a ninguém. A não ser a minha pessoa. Então... Deixa eu achar aqui. Está aqui. 10 dólares. É o valor que veio na nota. Caso... Se eu fosse taxado, eu iria pagar 60% em cima dos 10 dólares. O que hoje daria mais ou menos aí em torno de uns... 21 reais, 20 reais, por aí. Então, somando os 160 reais que eu paguei, 158. Vamos arredondar aqui na conta. 160 reais. Daria mais uns 20 reais aí de... Se eu fosse taxado, de 60% sobre esses 10 dólares. Que eles também colaboram, facilitam também para quem compra, né? Sabe o que pode acontecer de ser taxado. Então, eles jogam o valor lá embaixo na nota. Daria em torno aí de uns 180 reais. Mais os 12 reais de transporte do Correio. 190 reais. E só arredondando nas contas. Então, esse Everdrive aqui, para mim, saiu por 145 reais. Mas poderia ter saído, sem problema nenhum, por 190. Devido a algumas taxas que eu poderia haver ter que pagar. Só dar uma pesquisada aí. Em eBay, Mercado Livre, LX. Esse tipo aí de site aí. Que gosta, né? De valorizar as coisas só para cobrar bem caro. Então, vocês podem ter a noção do quanto eu paguei. Do quanto está custando aí. Hoje. Está certo, então? Então, não sei se ficou muito bom o vídeo. Enfim, como eu disse, nunca tinha feito um desse. Foi a primeira vez. Ah, pessoal. Só uma explicação. Para quem não sabe o que é um Everdrive. Isso aqui é como se fosse um cartucho de Super Nintendo. Aqui, para você colocar um cartão de memória. Um SD Card. Nesse SD Card, tem que ter copiado as ROMs. Como se fosse jogar em um emulador no computador. Aí, você baixa as ROMs do computador. Copia no cartão de memória. Encaixa ele aqui. E a hora que ligar no videogame. Será jogado através do próprio console. Logo mais, eu estarei mostrando para vocês. Como funciona na prática. Beleza? Então, gente. Até mais aí. Um forte abraço. Bom, gente. Então, continuando. O vídeo sobre o unboxing do Everdrive. Do Super Nintendo. Agora, que é esse daqui. Agora, vamos para a parte do funcionamento dele. Como ele funciona. Se funciona direitinho. Tem isso também. Esse detalhe aí. Vamos mostrar aqui para vocês. Então, eu já copiei. Aqui, nesse cartãozinho de memória. Algumas ROMs. São jogos. Esse cartãozinho aqui. Ele tem 4 GB. É mais que suficiente. Praticamente, a biblioteca toda. Dos jogos do Super Nintendo. Eu copiei só alguns, tá, gente? Só para mostrar como que funciona aqui. Vamos, então. Inserir no local aqui, correto. Travou ele aqui. Pronto. Vamos para o Super Nintendo agora. Que é o que interessa. Já aparece a tela do Inicial do Everdrive. Antes de mais nada. Falar para vocês que eu sei muito bem que essa televisão aqui não presta para videogames retrôs. Então, mas no momento é a minha única opção. Vamos selecionar o jogo aqui. Eu copiei só alguns jogos. São esses jogos que estão na tela aí. Só para mostrar como que funciona aí para vocês no Everdrive. Eu copiei as ROMs como se fosse jogar em um emulador, no computador mesmo. Só que funciona no console. Então, vamos escolher uma que faz no Fight. Já está nele ali mesmo. Então, ele demora um pouquinho para carregar. Tem essa lentidão um pouco aí. Para o carregamento. E falando sobre a TV, gente. Essa TV, obviamente, que não é adequada para esse tipo de console. Mas a minha de 21, ela está... A tubão de 21, ela está no conserto. Então, está em manutenção. Para mostrar para vocês como que funciona. Então, eu fui obrigado a colocar, improvisar aqui nessa TV mesmo. O que realmente essa televisão aqui não foi feita para esse tipo de console. Não tem nem como. Vamos lá, então. Bom, o jogo já está rodando, na verdade. Já entrou, já. Tranquilo, sem problema nenhum. Só jogar um minutinho aqui só. Bom, então, como vocês podem ver, funciona tranquilamente, sem problema. Jogando direto do console aqui. Mostrando aqui o controlinho aqui. Tá, gente? É um controlinho paralelo, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso não. Que eu me gabarro não. Que é original, é esse e aquilo. Não tenho ainda um original. Pode ser que um dia eu tenha. No momento, é esse aqui que garante minha diversão da mesma maneira. Então, O Everdrive está funcionando corretamente. Vamos tentar um outro joguinho aqui, então. Vamos escolher outro jogo. Tem algumas, são opções aqui. De save, que eu caso queira. Já é automático, mas pode ser alterado. Tá? De reset. Então, isso são opções do Everdrive. Tá? Do box, né? Informações. Se direto... Opa, sair. Sem querer. Daí. Todas as informações aí sobre o Everdrive. Se dir size aqui é a quantidade de jogos por pasta, tá? Que ele suporta. Então, Se tiver muitos jogos aí, É bom dar uma dividida em pastas aí. Sem o menor problema, Ele vai funcionar dessa maneira. Vamos então escolher outro jogo. Sei lá, vamos para um F0 aí. Só para ver mesmo, gente. Que está funcionando. Ainda bem, né? Afinal, paguei, né? Esperei muito aí por isso. Muitos dias. Um pouquinho lento para carregar, mas... Nada que... Que não dê para esperar. Então, Está funcionando também, tranquilamente. Então, os jogos funcionam sem problema nenhum. Então, se você não tem problema com... Em jogar em um Everdrive, É uma maneira de economizar e estar tendo como se divertir também. Já que alguns, e eu sou desses, alguns não tem condições de ter um monte de cartucho, Um monte de fitas aí para estar jogando. Então, o Everdrive resolve o problema aí para quem quer jogar no console de uma maneira barata. Claro que tem seus poréns, né? Não é igual, obviamente. Ter a fita e tudo mais. A caixinha, a nozinha, a capinha, blá, blá, blá. Mas, Em termos de diversão, O que importa é o jogo e o jogo está aí. Está ok, então, gente? Então, esse foi o unboxing desse Everdrive da China. Funcionando perfeitamente. E, espero que tenham gostado aí desse vídeo também. Não custa nada deixar aquele like, compartilhamento, né? E se você é novo no canal, se inscreva também. Mande uma mensagem para mim, se quiser fazer a parceria. Estamos aí para isso, gente. Então, um forte abraço para vocês aí. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho